E agora está aqui o momento, pá, que esperamos, pá, o Hugo, pá. Tivei que ilusionar durante um ano, pá. Está aqui de volta, pá. Lá vai o Hugo, pá. Aqui aquecer, pá. Vamos lá, Hugo, pá. Dá-me-o lá lá aqui, pá, pá. Dá-me-o lá lá aqui, pá, pá. É, pá, temos que apertar. É assim, o jogo está muito disputado, mas podemos ganhar esta merda. É assim, agora, quando vocês entrarem, pode como entrar com o monstro, não é? Depois vocês vão ver. O Rui está aqui a rir, mas não sei porquê, pá. Diz aí algum comentário, Rui. Olha aí, pá. Dá-me-a dar um bojinho para a madeira, não é que era aí? Dá-me-a dar um bojinho para a minha mãe, para a minha avó. Está puta outra vez molhada. Não sei se a gente vai trabalhar para a semana. Vem! 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 Seis. Vem! Vem! Veja. Eu vou te dizer, eu sei que você vem aqui agora, para ver sua ex-team. Vai começar aí a segunda parte, com dois minutos e meio de trás. Está aqui o Pelinha, vem aqui ver a equipa dele, só aparece para ver os jogos da ex-equipa, e depois a gente está sem posicionar. Ele é um traitor! Eles chamam você um traitor! É o teu ex-team, é? É a história, sim. Mas ele, lembra o outro time que jogou na nossa liga no ano passado? Eles jogaram em Blue, e eles vieram lá no ano passado. 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 Vá, vem, vem! Vá! Vá! É o teu bater! É o teu bater! Não tem problema, não tem problema. Eu não me sento. A única touch é a touch. Loret, tu não me sento. Eu não me sento eu. O que é isso? Não me sento eu. Eu não estou falando. Número 3, agora, a Número 2. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá para agora! 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 Ele jogou-se para o chão? Que merda! Mas não fez falta. Para apresentar a Ami! Para apresentar a Ami! Para apresentar a Ami! Para apresentar a Ami! Não podemos ver o lance porque o jogo está aqui a fazer barreira, pá! Isso parece que é o asa da topeira, a topeira talvez se tivesse ali um buraco e a topeira apareceu e o gajo caiu no chão. Bora lá pessoal! Apro version! Figue aqui! Boa! 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 Não, não! Salve a tua equipe! Agora não passa dali! Salve a tua equipe! Boa! 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 Coração! Calma! Calma! Praia! Calma! Tchau! 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 Coração! Tchau! Oi, Marv, eu vou com você. Você sabe ele não é se empurra? O time is begging you. Can still, wherever you want Wormy. Wes, outside! Outside, Wes! Unlucky! Play on, play on, play on! All the way down, all the way, watch the line! Watch the line, close it! Oh no! Drop him off! Who's the line? Can't go! Sticks a goal! Sticks a goal! One minute. Wormy on one bit. Wormy on, boys! Wormy on, boys! Wormy on, boys! Stevie Wonder! Stevie Wonder! Stevie Wonder! Go on, Daniel! Go on, Daniel! Go on, go on! Go on! Daniel, the man! Unlucky, just keep it there! Close the ball! Push him up, push him up, push him up! Go on, go on! Go on, Daniel! Where's the summer? We're missing summer! It's all the time raining! Manon! High, high! High, high! Wormy, Wormy! Oh, Ty! Make it, make it, make it, make it! Make it, make it! Close the keys in the middle! Keep going, Worm! Keep going, keep going! Keep going, Daniel! Keep going, Worm! Keep going, Worm! That will do! That will do! That will do! Darren, that will do! Let's work out, lad! Shake! Shake! Get noise, get noise! Let's do! Get noise! Get noise! Get noise! Get noise! Go ahead, Roy! Go ahead, Roy! Go ahead, Roy! Não sai dali, não sai dali, não sai dali, não sai dali, cara, sobe, sobe, sobe! Não sai dali, não sai dali, não sai dali, não sai dali. Olha a vote! Play to the whistle, laden! Wee to the whistle, easy Ah, unlucky, unlucky! Jumbo, go, como goшей SJ, um mais! Ei, ei! Easy, and again, Wesley keep moving Oh! Oh! Unlucky SJ! Unlucky pass! Uh? Unlucky! He knows his own, he knows how he can go. Hey Darren! I'm gonna kick you, brother! Alright, ok, play short. Close it! Close it! Close it! Close the ball! Close the ball! Close it! Better! Better! Time race, time race! He was, he was, he was, he was! He was! Let's close it, don't worry! Hey, no short one! Hey, no short one! No short one! Yeah, where you are! Where's the round, partner? And the... Keep him there, keep him there! Keep him there! Keep him there! Well done, make your part on off me! I love your life! Let's go! Hugo, what are you doing? Come on, come on! It's the game for us to take it! Come on! 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 Ref! He's not offside! Time! 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 Make it! 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 Oh! Come on! He was half over anyway! Come on, ref! Hey! Round the ball! 13! Hey! 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 Well done! Well done! No short ones! Close him! Close him! Well done! Well done! Oh! 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 Oh, Fernando! Oh, Fernando! Oh, rapaz! Put your ball in the area, carai! Put your ball in the area! É muito tarde agora. É muito tarde agora. É muito tarde agora. Obrigado! Puxa! Puxa! Uau! Puxa! 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 Oh, unlucky! Go on, Sam! Oh, unlucky! One of you, one of you! Make him fathead! Oh, unlucky, Sam! Well done! Well done! Fathead! 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 Still rolling! On the floor! Nice and easy! Nice and easy! Nice and easy! Fathead! Oh! 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 Close the ball! Close the ball! Close the ball! Well done, Wes! Wait, wait! I'm doing it! He's going left there! And again, and again, and again! And again! And again! Come on! Come on! Come on! Come on! Rui! Rui! Come on! Come on! Rui! 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 Finalmente pá! O Esmo me vê-se pá! E esse tempo para fazer caixinha é o quê? Mas não pode gravar na seguida! 2-0! All the way, SJ! All the way! All the way! All the way! All the way, SJ! All the way, SJ! Lock me! Play on! Oh! 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 Look again! And then we're at a Câmara again! There's a crowd! Oh! And then we're at the same time! Oh! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dwayne, 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 Marcus, come on. Ana, Ruy, Ana, Ruy, 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 Ruy. Dwayne, 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 Marcus, come on. Dwayne, 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 Dwayne. Dwayne, 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 Dwayne. Dwayne, Dwayne, Dwayne. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puxa! 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 First of all, all the way. All the way, all the way. All the way. all the way! All the way, allthe way! millionaire! cow cow cow! For alot ofダ... professional disfrut dinner man! I Costa beer 788 our Icon came up with big bucks Vamos ao pessoal, vamos ao pessoal! Vamos lá, cara, vamos lá! A batata que ele puxou para trás, o Helder, foda-se, nem o guarda-reiros me ia a torta bola. Nós não somos 60 anos, garoto. Nós somos mais de 1000 anos no pé. O cara é quase que. 900 anos. É fácil. Vai through, Steve! Vai through, Steve! Ele foi, ele foi. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E mais uma vez! E mais uma vez! E mais uma vez! Dwayne! Marc! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faleu! 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 Refeu! Marcos! Que asamornou, que asamornou? Jesus, que asamornou! Vamos bater a cabeça! Vamos lá, Pedro! Estamos bem! Vamos lá! Ali no meio! Ali no meio! Come on, ref! Isso! Isso! All the way, all the way! Come on, ref! Ok, ok! Come on, ref, man! Paulo, Paulo! Referee! Entra lá! Pabaliza! Paulo! João Paulo! Ele vai marcar a bola! João Paulo! Atira para a paliza! Por fora, por fora, Paulo! Por fora, Paulo! Por fora, Paulo! Mete na linha do Panalto! Ele vai marcar a bola! Não tem nada! Ele vai marcar! Vamos! Vamos lá! Ele vai marcar a bola! Vamos lá! Aqui está bom! Está bom! Vamos lá! Hugo, a bateria acabou. Atira para a chave. A bateria, caralho. Elden. Semando. Vamos, vamos. Acabou muita raza e não acaba. 1 a 0. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mas vamos. Vamos. Vamos jogar, caralho. Trabalho aqui. Vamos уже. Vamos. Não to far a Bullitt, não leave Magni on his jacks, he's kind of, he's in a danger area, but he's alright, he's alright, he's in a danger area. Oh no, fucking hell. Oh, you had to be on a down there, you know, lads. You know, before it's good, I knew it was good. Daniel! What you got, water? That's um, 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 don't worry, man. Hey, come on! No slippage! No slippage! No slippage! And again, Stevie! Keep going, son! Keep going! Who's the point in? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! There's your man, Dan, there's your man, son! There's your man, Dan! Play to our... Referee! From the past. Referee! He doesn't like the quarter. He doesn't like the quarter. It's a foul. It's a foul. It's a foul. It's a foul. Very quiet this game, though. Very quiet. See? What are you doing? And again, and again, boy. Are you pulling yourself? What's up? What's up? What's up? Daniel, Daniel, Daniel! Keep your head, son! Come on, Dan, keep your head! Keep your head! That's it, that's it, that's it. Encourage, encourage! Don't go no further, don't go no further. Come on, Daniel, encourage! Push it! Pull it, pull it! Come on! Oh, all the way! All the way! All the way! Hold right! Get him at home! Get him at home! Off the ball! Go right! Go right! I'm Evan! Authentic! Go out! Calm! Calm! Come on! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fala, 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 fala! Ré! Come on, Ré! É um kick, é um kick, é um kick! Hey, lad! Four! Fica aí, seconda, seconda! Fica aí, seconda! Please, Daniel, stay in the middle! Let's not fucking lose this game! Please! Just keep your shape! Let's not go for the winner, then! Sorry. Okay! Right through, Anthony! Three minutes left! Right through, Sam! Right through, Anthony, boy! Go on, Anthony! Right through, Sam! Right through! Gagne! Gagne! Will I see you? Get back in, Anthony! One of you! Oi! Come on, Anthony! Rui, Rui! Rui! Come on, Anthony, przez celle! No face valve, no face valve! Nau face valve! Oh, AAN! FUK! FUK! Shai! 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 Yano, shai! Don't go, dames face off! Shai! 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 Yano! Homo um bebê? Homo um bebê Dive,謝謝 É tudo bom Música Música Fikam um bebê Mas é uma bebê Música Música Calma! 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 Tanto você dive, foda-se! Já vai, já vai que agora! Vem, Gabriel! Andréa! Vem, Andréa! Vem, Andréa! Vem, Andréa! Vem, Andréa! Vem, Andréa! Calma, calma! Vai, Fernando! Fernando! Vem, Daniel! It's dead, it's dead, it's dead. It's dead, it's dead. Vem, it's dead! It's dead, it's dead! Keep it up here, keep it in the corner. One of the two. It's gonna finish. Vem, come on! All the way, Stevie! Esteve! 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 Up we go, up it goes. E again, and again. Up it goes, in the corner, in the corner. Close it, Danilo. Oi! Ele é um milho! Ele é um solto. Ele é um solto. Close it, close it, ele é morto! Ele é morto! Ele é morto! Make it, Stevie! Oi! Up we go, yellows! Oi! Oi! Pull it, pull it, pull it! Pull it! The corner, the corner! Darren, Darren, Darren! He's just dead, he's dead, he's dead! In the corner, lovely, don't be... Darren, Darren, Darren! On your bike, on your bike, Dal! Drop him off, drop him off! Drop him off! Where's he? Drop in the middle there! Sham, work out, run it out, run it out, just knock, knock! Man inside, Sham! Time, time down! Time down! Time down! Time down! And again, Sham! Out! Out! Easy, easy, easy! Hey, Ross! Come on! Come on! It's dead now anyway! Come on! Yeah, he's excellent. He's finished already. Referee! Referee! He's up the ref now! He's finished! Come on! Go! 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 It's finished. Come on, ref! Ganja! Ganja no ar! No ar! No ar! Come on then, Sean! Do it all the way, son! Do it all the way, Sean! It's all over. Found some minutes. He's playing extra time. Extra time? I don't know how many minutes he's breathing. It's finished. He's finished three minutes ago. He's finished three minutes extra time. Wesley, Wesley, Wesley! Not too far, mate. Wesley! 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 One ar! He's got a game! He's got a game! He's got a game! He's got a game anyway. He's got a game for the corner. Hey, hey! Look! Referee in, man! Oh, well done, lad. Referee in, man! Muisting up! You f***ing s*****g off them up! Take an importanteme! You liked a and unique! Nah! Wuisting up now! Now Luke all the way! Here's who's the count! To count! Andre! He's 5 minutes to take a f***k kick off! That is a f***g minimum! No it's f***g JON! The ball one, mate! That means he's not f****g played football! He's not serious, like that. I am, mate! I f***g ăn! It's f***g시간! Fica para o próximo, meu pai. Muita esparagem de jogo, muita demora aqui na posição da bola, esta merda, isto aqui o VAR tem que analisar isto, isto aqui é um gajo que anda aqui a correr, um escorre que vocês, eu não corro, por isso, pá, obrigado por terem acompanhado e até para a semana, temos o próximo jogo em casa, ok?